Música O Mangalarga Marchador esteve presente em uma das feiras agropecuárias mais importantes do país, a Superagro 2012. Mais de 70 mil visitantes passaram pelo Parque de Exposições da Gameleira em Belo Horizonte durante o evento. E na especializada do marchador, uma tropa de qualidade. Mais de 160 animais na disputa dos campeonatos de marcha e morfologia. Música Eventos de todos os segmentos rurais, palestras, feiras e artigos do campo. A pista do Parque da Gameleira teve que ser dividida. Para sediar os julgamentos de equinos e bovinos ao mesmo tempo. Música Essa expulsão tem um formato diferente, o modelo dela é diferente, porque é uma expulsão tipicamente agropecuária. Então aqui você tem todas as raças de bovinos, de equinos, de caprinos, enfim. Então o modelo é um pouco diferente. Você tem menos quantidade de animais, tá certo? Mas em consequência disso você tem uma diversidade maior de expositores de várias raças. E a união de várias raças na Superagro 2011 atraiu o público mineiro. Cerca de 70 mil pessoas circularam pelo Parque da Gameleira entre os dias 3 e 10 de junho. Entre elas estudantes, veterinários e famílias, que inclusive só vieram aqui para acompanhar a exposição do Mangalarga Marchador. Um momento divertido para toda a família, é um momento bacana que o Minas Gerais proporciona para a gente. Todo ano estamos participando e esperamos cada vez melhor desse evento. Trouxe aí o filhão para acompanhar, né? Inclusive ele já tem uma potrinha. Já garantimos para ele no meio. E quem ficou perto da cerca teve visão privilegiada nos julgamentos dos mais de 160 marchadores vindos de Minas, Bahia e Rio de Janeiro. 82 expositores se inscreveram para a competição. Rogério chamou a atenção pela coragem. Apenas seis meses como associado na raça, levou dois campeonatos de categoria. E o mais impressionante, possui uma filha Carolina como apresentadora. Isso, joga o corpo, isso, trabalha nela. Minha menina eu resolvi deixar no grande da raça e no entanto ela já está participando pela primeira vez como montaria, né? Então, agora é a sequência. É manter em curso, manter as condições para ela poder ir avante. Que se Deus quiser, ano que vem eu quero ela na pista, no meio do espial. Registramos o momento em que Carolina se apresentava com a égua imperatriz da porteira de Tábua. Não ganhou. Mas o desempenho foi aprovado pela Nova Amazona do Marchador. É sempre bom entrar, estar apresentando o meu animal. É bom. Também em busca de aprovação. Só que dessa vez para a Nacional, no mês que vem, Yuri escreveu 25 animais para a exposição da raça na Superágua. Aqui é a véspera da Nacional, né? Então tem animais que não estão classificados e tem os animais ainda da adulta também, né? Esse total dos animais que estão lá na fazenda. A gente está a participar, a prestigiar, que estão pertinho, né? Está do lado e ajudar a exposição a fortalecer e testar os animais nossos, ver se estão bons mesmo. E a iniciativa de Yuri deu certo. Ficou em primeiro lugar no ranking de expositores da competição. Já entre os animais, a fêmea Zamboa V2 levou o título de campeã adulta da raça. A delicada legal foi a campeã das campeãs de marcha. Entre os marchos, o quinal da Santa Esmeralda foi o campeão adulto da raça. E o sino do Yuri ficou em primeiro entre os campeões dos campeões de marcha. Já na marcha picada, a égua Dália da Pedra Alta e o cavalo Jet Bote da Viola fizeram a dobradinha e faturaram os títulos adulto da raça e o campeão dos campeões de marcha. Para a organização, o Mangalarga Marchador foi destaque na 52ª edição da Superágua. Agora é esperar mais um mês, a 31ª Nacional da Raça, para que o Parque da Gameleira, palco dos eventos agropecuários de Minas Gerais, abra mais uma vez suas portas para o Cavalo Sem Fronteiras. Apoio Sem Fronteiras